Um homem de 37 anos, ele foi preso com drogas no bairro Morado do Vale, em Coronel Fabriciano. A polícia localizou 4 quilos de crack, além de maconha e ácido bórico. Ácido bórico? Pra que que serve esse trem? Hã? A Gisele que vai contar sobre esse caso pra gente aqui, em Coronel Fabriciano, né Gisele? Isso mesmo, Nico. A polícia recebeu informações anônimas de que um homem estava fazendo uma movimentação estranha ali é uma casa que ele usava para guardar entorpecentes. Tinha um veículo, segundo as informações, ele entrava e saía com esse veículo. A polícia passou a observar essa movimentação estranha ali deste homem e abordou essa casa. Quando chegou nessa casa que ele guardava, a polícia encontrou ali sacolas contendo pó branco e também um cheiro forte de crack. Aqui na casa foram encontradas 4 caixas de cocaína e uma carteira do suspeito estava dentro dessa casa que ele usava para guardar os entorpecentes. A polícia já tinha informação de que esse suspeito de 37 anos mora nas proximidades e então foi até a casa dele chegando lá. A polícia encontrou balanças de precisão, celulares e também o homem acabou confessando que ele comprou por 22 mil reais cada quilo de droga e que ao final renderia para ele ali depois de vender 122 mil reais com a venda. O carro do suspeito foi apreendido e também o suspeito que confessou de ser o proprietário dos entorpecentes foi levado para a delegacia de polícia civil. Nigo? É muita coisa, hein, Gisele? É muita coisa que a gente viu ali na imagem. Cruz, cara, esse trem de arce do Borgo, essa estranhada aí. Ah, a pessoa insiste em ficar nesse trem, negócio de traficância. Agora vai lá gastar dinheiro com a advogada e por aí vai, né? Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.